Toda vez a gente promete que no ano seguinte vai ser mais organizado com a declaração do imposto de renda, né? Pois eu trago aqui uma ótima dica para os investidores em renda variável. Veja só, quem investe em ações, opções, termo, futuro, BDRs, ETFs e fundos imobiliários, fica responsável por fazer o recolhimento do imposto. Em alguns casos, a isenção para volumes baixos, mas no geral a tabela é a seguinte, quem compra e vende ações no mesmo dia tem que pagar 20% de imposto sobre o ganho. Para a compra de ações por um prazo maior, o imposto é de 15% e para os fundos imobiliários são 20%. Para ficar em dia com o leão, o investidor tem que pagar o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, até o último dia útil do mês seguinte à operação. E quando chega a época da declaração do imposto de renda, o investidor tem que apresentar à Receita Federal todos os impostos pagos, os resultados obtidos, os proventos recebidos e o patrimônio atualizado. Para quem não tem muita experiência ou não é muito organizado, isso pode ser um problema, não é não? Mas aqui na Genial a gente tem uma ferramenta que vai te ajudar muito a não se perder nessas regras e detalhes da lei. É a calculadora de imposto de renda My Capital. Ela é gratuita para quem faz até 3 operações por mês no mercado à vista e custa apenas R$ 18,90 por mês para operações ilimitadas. Com ela, você terá seus DARFs calculados rapidamente e vai ficar muito fácil declarar seu imposto de renda, já que as informações para isso serão disponibilizadas de maneira organizada em relatórios bem intuitivos. Além disso, como o My Capital é parceiro da Genial, todas as suas operações realizadas aqui serão importadas automaticamente para ele, facilitando ainda mais o trabalho. Eu vou te mostrar agora no site como contratar esse serviço que funciona até para meses anteriores. Entre no site da Genial com seu login e senha. Clique em Investir, Ações e Futuros, Plataformas e selecione Calculadora IR. Leia os termos de adesão e depois aceite colocando a sua assinatura eletrônica. Por fim, clique em Aderir. Em seguida, na mesma página, será disponibilizado um link para o site da My Capital. Clicando nesse link, você vai realizar a contratação do My Capital e está tudo pronto. É você, livre das burocracias e tranquilo para fazer o seu dinheiro render.